Olá meninas, meu nome é Patrícia Miller, estou aqui hoje para mostrar para vocês uma peça super fácil, rápida de fazer agora para o Natal. Eu adoro essa peça, eu gosto de ensinar para todo mundo. É um guardanapo, que é uma árvore de Natal, é uma graça, muito fácil de fazer e a gente coloca, pode colocar o guardanapo de papel aqui junto, pode colocar o talher aqui dentro e aí forma o tronquinho da árvore é uma graça e muito rápido de fazer, pode fazer para sua casa, para decoração ou para dar de presente, então vamos lá, é bem simples, eu tenho aqui um pedaço de tecido de 50 por 25, dois pedaços, duas cores diferentes contrastantes, aqui o verde e o xadrez, eu posso usar o molde que eu tenho ou também eu vou ensinar para vocês como não precisa fazer nenhum molde, tá? Vou dobrar o tecido no meio, então eu tenho aqui no meu molde 22 centímetros, 22 centímetros isso serve para quando a gente vai fazer um qualquer outro molde redondo, molde meia lua, a gente consegue criar o molde da gente, ó, 22 centímetros, eu risco lá e vou riscando, seguro a fita métrica e vou riscando, vou riscando, vou riscando os 22 centímetros aqui e lá, então eu formei o meu molde, meio molde, tá? Então aqui eu risquei, é uma meia lua, simplesmente uma meia lua, costuro essa meia lua que eu risquei, costuro embaixo, costuro ela todinha, deixo uma aberturinha sempre no lado reto, que é legal, sempre o lado reto é mais fácil para fechar, já tá costurado, vou limpar, deixar um pé de máquina, um pouco menos de um centímetro, como eu já trouxe costurado para vocês, só vou recortar, sempre, todo molde que tem um formato, que é uma boneca, que é um bicho, que é um redondo, sempre primeiro costura e depois corta, costura não corta já a meia lua antes, é mais difícil depois de acertar, de encontrar, de encaixar, assim é bem mais rápido de fazer, costura primeiro e depois corta. Já tá preso, agora eu vou desvirar, usando o truquezinho do desvirar com organização, dobra aqui, dobra ali, as pontas, desvira, que já fica o cantinho organizado, não fica aquela partezinha mais grossa, desvira, dobra e dobra. São dicas que usa para tudo, que a gente sempre tem que mostrar e aproveitar. Desvirei minha meia lua, vou passar, fecho com ponto invisível, pode usar cola pano? Pode usar cola pano, mas quando for lavar o guardanapo, a cola pano solta. Então, se for fazer um pês-ponto, um trabalhadinho bem na ponta, tudo bem, mas se não, fecha com ponto invisível, que é melhor. Então, eu vou passar. Gente, isso é uma peça para fazer em nem 15 minutos, 10 minutos. É super rápida, fácil e útil. Então, aqui, eu já fechei meu ponto invisível, pês-ponta, faz o desenho que quiser, faz um desenho decorativo, faz um desenho reto, uma costura reta. E o truquezinho da minha árvore é essa medida aqui, 15 centímetros. Então, 15 centímetros eu risco, que é onde eu vou fazer a minha primeira dobra de passar a minha árvore. Esse é só, esse é o segredo. Tá ali os 15 centímetros, dobro, passo, e agora eu aproveito a medida que eu já formei da dobra anterior. dobro de novo e dobro de novo. Já formei a minha árvore. É simples, é só a primeira dobrinha dos 15 centímetros que forma uma árvore numa meia-lua de tecido. É fácil, né? Uma graça. Então, meninas, hoje era essa a peça que eu queria mostrar para vocês. Aqui embaixo a gente tem um link, clica lá para vocês se cadastrarem e receberem as novidades, ficarem vendo nossos vídeos quando a gente postar. Se gostou, clica gostei. Se não gostou, faz um comentário, coloca para a gente a dúvida, o que gostou, o que não gostou, que isso é muito importante para a gente. A gente vai colocar o molde também para baixar, para fazer o download, baixar e fazer essa peça bem facinha, bem gostosa de fazer. Um beijo para vocês e até a próxima.